É, pelo visto, a minha avó tem boas notícias e eu acho que eu já sei o que que é. Oi de casa, já tá até aberto, já tá até aberto. Oi, vó, tudo bem? Saudade. Ah, imagina, sumiu como? Eu sempre faço aqui, vó. Eu arrumei, eu arrumei. Mentira, você arrumou? Eu não acredito. Ah, amei, vó, que bom. Só que você tem que ir lá ver. Ah, tudo bem, tudo bem, beleza. Então a gente pode ir hoje? Pode. Olha, esse apartamento é aquele apartamento que a sua tia morava. Ah, tá, sei. É, e ela saiu de lá. Entendi. Então você pode ficar lá naquele apartamento. Ah, legal, ótimo. Pra você ver, pra você analisar. Ah, vó, maravilhoso, vó, qualquer lugar eu quero. Eu não preciso nem... Sério, ele é mobiliado e tudo. Ele é mobiliado. E ela vai passar um tempo só lá. Ela vai passar um tempo. Ah, é. Ela vai pra outra cidade? E daí você fica tranquila, ela vai pra outra cidade. Ah, que bom, por conta do trabalho dela, né? Ah, que bom, vó, que bom. Porque assim, eu também quero passar um tempo só. Eu não quero levar todas as minhas coisas, enfim. Então se é um apartamento que já tá mobiliado, tá ótimo, sabe? Que já tá mobiliado, porque ela nem precisa tirar as coisas dela de lá. Tranquilo. Porque provavelmente se ela vai passar só um tempo, ela não vai tirar, né? Sim. Então... Ah, então ótimo. Agora o problema vai ser a tua mãe, né? É, então. Mas eu vou conversar com ela. Mas só conversa com ela, porque eu vou te pagar, vó. E isso não tem... Não, vó, nem começa. Você não vai pagar. Eu vou pagar. Vó, não tem como. Não... Vó, por favor, ó. Você sabe. Você tá me colocando numa enrascada se você falar pra eu não pagar. Então eu vou pagar, entendeu? Eu vou pagar. Pra minha mãe ver que eu vou tá pagando, entendeu? Pra ela não encher meu saco também. Porque eu entendo ela, vó. E o vô deixou todos esses imóveis pra você. Pra você viver bem. Então não tem... Mas vó, não. Vó, não. Não, não. Eu já sou maior de idade. Eu tenho que sofrer as consequências dos meus erros. Então, ok. Você achou. Então a gente vai ver esse apartamento. Vó, e aí? Oi. Você conversou com a minha mãe sobre alguma coisa? Não sei. Ela conversou sobre algo? Falei pra ela. Falei pra ela. Pra dar esse tempo pra você. Uhum. E pra ela também. Que tanto ela... Isso é importante, né? E tanto... Minha filha, você é importante pra mim. Ah, e você... Mas ela também é importante pra mim. Com certeza. Deixa ela lá quietinha. Sim, vó. Mas é por isso mesmo que eu queria dar um tempo pra ela. Porque assim... Dá um tempo. Eu sei que a gente deve honrar pra mãe, sabe? E eu sei que eu errei. Então eu acho que, tipo, se eu ficar indo lá em casa toda vez, ela vai estar nervosa. Então ela vai acabar brigando comigo. Eu posso brigar com ela. Eu posso me exaltar também. Então eu acho que isso não é legal, entendeu? Me exaltar com ela não vai ser bom. E vai ser ruim, entendeu? Porque quem tá errado sou eu nessa história. Eu que não deveria ter pegado... Pegou o relógio do cofre. Vó, eu peguei esse relógio do cofre só pra fazer uma foto. Aí do nada, o irmão do João pegou e fez uma festa na minha casa. Ai, meu Deus. Ai, é que esses meninos jovens, eles não imaginam, tipo, coisas que podem acontecer. E também o Gabriel, ele nem imaginava que esse relógio tava lá. Nem o João sabia que tinha esse relógio. Vó, ninguém sabia. Você sabe. A mãe não tirava nem do cofre. Sim. É um relógio valioso e também, além de valioso, ele tem, né, um valor sentimental. Ai, enfim. Tem um valor sentimental. Eu vou dar uma passadinha na frente de casa, vó, pra ver se minha mãe tá lá. E aí a gente vai dar uma chegadinha. Você acha que a gente chega em casa? Ah, eu acredito que sim, né, Gabriel? Vó, então, e se você ir em casa e falar com a minha mãe sobre o que ela acha do apartamento, de eu ficar no apartamento de eu ficar no apartamento, aí eu pelo menos consigo ver a reação dela, sabe? Certo. Que daí eu consigo ver a reação dela. Mas aí você não vai falar que eu tô aqui, você tá entendendo, né? Você não vai falar que eu tô aqui, vou te deixar ali, eu vou entrar escondida e daí eu vou ver o que que ela fala, qual que vai ser a reação dela e você tenta deixar a fera mais tranquila. Sim, pode ser? Pode deixar. Então, beleza, vó. Não vai fazer isso errado, hein, vó? É pra você e por ela também, vó. Sim. Tá, então eu vou te deixar aqui, beleza? Eu vou lá. Vou deixar meu carro pra cá. Provavelmente ela tá em casa hoje, porque eu sei que hoje é o dia que ela tá em casa, essa hora. Então vai lá. E calma que eu já vou atrás. Tá. Ai, meu Deus, gente. As coisas que eu... A gente vai conseguir. É, pera. As coisas que eu coloco, que eu tenho ideia do nada, gente. Eu nem imaginava que eu ia fazer isso. Eu já tava indo pro apartamento, mas eu acho que é melhor. Calma, vó, calma. Vai devagar. Calma. Ó, você vai entrar. Entra por essa porta. Porque se você entrar por essa porta, aí é tranquilo. Aí eu entro por essa outra. Beleza? Aí você conversa com ela normal e eu vou tá ali. É, isso. Bate, fala. Oi, filha, vim aqui tomar um café, sei lá. Você sabe, você sempre faz isso. Ai, meu Deus, cara. Cara, eu espero que esteja aberto, pelo menos, essa porta daqui ou a outra porta, enfim. Mas eu acho que só a minha mãe tá aqui em casa agora. Será que essa porta tá aberta? Tá aberta, tá aberta. Essa porta sempre fica aberta por conta do pessoal que vem aqui em casa pra fazer as coisas. Mas às vezes minha mãe fecha. Eu não tô escutando ninguém falando nada. Que coisa estranha. Onde que elas estão, será? Ué, cadê elas? Cadê minha avó? Ué, cadê minha avó? Ué. Entra aí. A avó tá entrando já, só agora. Vou fazer um cafezinho. Caraca, coisa que ela me viu, meu. Tá doido. Aí, agora ainda bem que deu um calorzinho. Sim. Sim. O que é o frio? Eu amei o doce doce doce. O que é o frio? Eu não sei o que é o frio. Eu não sei o que é o frio. O que é o apartamento do meu apartamento. Qual o apartamento? Que era um apartamento que desocupou. Qual o apartamento desocupou? Dos meus. Ah, mas qual que desocupou? Aquele que a Andréia usava, que ela tava molhando. Não, mas por que a Andréia decide no futuro, se não dá certo lá, a Andréia decide voltar? Como que faz daí? A Andréia, Tati, vamos resolver o problema da minha. Mãe, eu não tenho problema. Tati, eu acredito, você é uma pessoa inteligente, mas avisa comigo. Deixa a Bia ficar um tempo lá. Mãe, mas tem a casa do apartamento dela aqui. Eu sei, filha, mas deixa. Mãe, ela tem o apartamento dela aqui. Não, mãe, mas o que vai acontecer, vai ficar lá no seu apartamento e você não vai querer comprar aluguel. Ela falou que se eu não comprar um aluguel, que ela vai fazer teclose de minha conta. Eu não quero isso. Eu não quero cobrar. Não, mãe, não existe. O pai deixou os apartamentos pra você e os aluguéis. Então, você não adianta ficar colocando um ou outro pra morar. Não dá, porque se for assim, daqui a pouco o João decide morar com a Camille e vai morar lá também. Aí, a Gabriela decide morar e vai. Então, quer dizer, daqui a pouco a sua renda, você não tem mais renda, entendeu? Então, o que é pra um, tem que ser pra todos. Então, se a Bia quiser... Ó, faz assim. Você faz com o seu coração humano. Se você acha que deve deixar ela morar lá, ok. Mas ela tem que pagar aluguel. Se o João um dia quiser morar, ele pode pagar o valor que custa o aluguel lá, entendeu? Agora, não pode querer dar pra alguém. Porque se não, daqui a pouco a Ana Luísa também vai ter 18 e vai ver. Ele também vai querer morar em outro, entendeu? Daí você tem quatro apartamentos e quatro apartamentos em metro morando. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Um deles fica meio safadinho e não paga de condomínio, só por você. Então, não pode ser assim. E, na verdade, eles precisam crescer, hein? Como você falou, a Bia, hoje, ela tá ganhando bem. Ela pode, ela já tem 25 anos, ela precisa, às vezes, crescer. Só que eu acho que ela não tinha necessidade, neste momento, de sair de casa, sabe? Por ela sozinha. Eu acho que, assim, ela e o João vai casar, entendeu? É outra coisa. Daí eu achava que seria legal. Não acho que seria legal, neste momento, ela ir morar. Porque, assim, eu acho que, por mais que a gente queira, a Bia, eu vejo ela nessas coisas de casa, ela não é tão ativa, né, pra fazer. Ela depende de muita gente. Eu acho que eu já ouviu bastante. Ela tá certa, pra ser bem sincera. Na verdade, ela tá certa. Eu realmente tenho idade, tenho dinheiro para, sabe, alugar um apartamento ou até comprar um apartamento. Mas, eu não tenho ainda maturidade, sabe? Porque eu sempre fico toda hora vidrada no trabalho. Eu acabo esquecendo de fazer outras coisas. E é muito mais fácil, né, se eu ficar aqui em casa. Só que, realmente, eu quero passar um tempo no apartamento da minha avó. E eu tô decidida disso. Bom, eu acho que eu já escutei o que eu precisava. A minha mãe falou que, por ela, ok? Desde que eu pague, eu vou pagar. Então, é isso. Obrigada, avó. É isso. Bora, que agora eu quero conhecer o meu novo apartamento. Obrigada. Obrigada, avó.